Olá pessoal, estamos aqui hoje com essa linda cédula de 100 mil réis do ano de 1890. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo de colecionador, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir nossos vídeos, comentem, compartilhem e ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou YouTube te notificar. Então vamos às descrições e à apresentação dessa linda cédula aqui no canal Neri Coleções Oficial. Está aí pessoal, as escritas, República dos Estados Unidos do Brasil, Tesouro Nacional, se pagará desta quantia de 100 mil réis, valor recebido, série 4ª A. As numerações pessoal, 20.063, estampa 6ª A. Temos aqui uma imagem ilustrativa sendo representada por uma imagem feminina de uma mulher. Temos aqui 100 mil réis, uma cédula com um trabalho muito bacana pessoal, muito lindo esse trabalho da cédula aqui. Nesse lado aqui pessoal, nós temos aqui a imagem da Praça 15 no Rio de Janeiro e desse outro lado aqui uma imagem de um navio representando a Marinha Naval Brasileira desse lado aqui. É uma cédula americana pessoal, essa cédula foi impressa por uma empresa americana que tem as escritas aqui embaixo aqui ó, America Bank Not Company Nova York, nessa parte pequenininha aqui ó. Viramos a cédula aqui pessoal, temos aqui uma outra imagem ilustrativa sendo representada pela Batalha dos Guararapes, uma imagem que fica num quadro de exposição feito por Vitor Meirelles. Essa imagem aqui pessoal, temos aqui as escritas República dos Estados Unidos do Brasil, 100 mil réis, aí aqui embaixo a escrita America Bank Not Company Nova York, nessa parte aqui. Pessoal, é uma réplica, uma cédula muito linda, essas cédulas originais tem uns valores muito elevados, vou falar pra vocês aqui em catálogo e mostrar pra vocês a avaliação e as numerações da cédula que está... Por essa numeração aqui pessoal, nós vamos conseguir rastrear. É uma cédula de origem do país do Brasil, mas porém impressa nos Estados Unidos. As suas denominações de valores, 100 mil réis. Tesouro Nacional Contra a Fração, é o nome da cédula que a gente encontra muito em catálogo ou na internet. O seu ano é o ano de 1890, ela fez parte do período monetário réis, que iniciou nos anos de 1822 e foi até nos anos de 1942. Tem uma efinge sendo representada por uma imagem feminina, nessa parte aqui, o reverso que eu nem mostrei pra vocês. Tem a imagem da Batalha de Guararapes. A sua composição é feita de um papel especial pra cédula, que essa empresa norte-americana usou pra imprimir esta cédula aqui. As suas medidas de 198 milímetros na horizontal por 93 milímetros na vertical. É uma cédula grande pessoal, uma cédula linda, uma cédula grande, muito bem trabalhada por essa empresa americana. E essa cédula foi distribuída pelos bancos brasileiros aqui no Brasil da época. Tem uma assinatura aqui também pessoal, se vocês observarem aqui ó, tem uma assinatura aqui ó. Então vamos comentar de valores. Quanto que estaria custando uma cédula dessa em avaliação de catálogo? Temos aqui um catálogo aqui pra vocês aqui ó. A cédula de 1890. Autografada, as chancelas né, que chama essa parte aqui. BC, R$ 1.400,00. MBC, R$ 4.000,00. Soberba, R$ 8.000,00. E flor de estampa, R$ 20.000,00. Tem a cédula modelo pessoal. A cédula amostra e a cédula espérsime. Tem os outros valores aqui também. Caso você tenha essas outras, pode pintar essa parte aqui e fazer a avaliação aí nas suas cédulas. Bacana pessoal? É isso aí então. Voltando a cédula aqui. Quero mandar aqui pessoal, um forte abraço aqui para os nossos colegas apoiadores, que sempre deixam um comentário bacana aqui nos nossos trabalhos no canal Neri Coleções Oficial. Para o canal Detectorista Sobrenatural, o canal Marta Vieira, o canal TV Planeta Mundial e o canal Futuro N2 Natureza. É isso aí pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações. Para quando chegar novos vídeos no canal, o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.